Pra falar a verdade, eu ainda não sei. Eu nunca patinei com a equipe do Rolly. E o que isso tem a ver? Sempre tem uma primeira vez, não? É. Ai, desculpa, perdi a hora. Não se preocupe, ainda dá tempo. Quer uma torrada? Ou quer croissant? O que foi? Tá indecisa? É, não, é que... Na verdade, eu tive um sonho muito estranho e nada, foi isso. Ok. Tá, mas... Você quer o quê? Fruta, né? Bastante. E aí, Karen? O que faz aqui? Não devia estar trabalhando a esta hora? É, adoraria estar tranquila em casa. Mas eu não tenho escolha. Eu tô cansada de você jogar sujo. Quem você pensa que é? A pessoa com quem você fez um acordo e não quer cumprir. Pague o que me deve, eu não vou continuar esperando. Está perdendo tempo. Quando eu tomo uma decisão, nada, nem ninguém me faz mudar de ideia. Devia ser um pouco mais humilde. Porque sem a gente, o seu plano vai desmoronar como um castelo de areia. A gente? A quem se refere? O rei estava bem disposto a seguir em frente com o plano, tal como estava previsto. Por que você manipular ele? Mas foi a gota d'água, eu não vou deixar que continue manipulando. Ah não? E o que pretende fazer? Nada. É, não preciso fazer nada, porque eu sei que o rei tá do meu lado. Não acredito. Se apaixonou. Que ingênua. Estou vendo que de tanto usar sapatinhos apertados, que ficam pequenos, está acostumada a sofrer. Coitadinha. Não tem nenhuma chance com ele, não perca seu tempo. Para de me provocar, porque você vai se dar mal. Ah, e o que quer dizer? Eu tô com a chave do cofre. Então se não me pagar, você nunca mais vai voltar a vê-la. Não vou deixar que me ameace. Ah não? Eu tenho uma ideia brilhante. Se você não me pagar, eu vou abrir o cofre. E quer saber? Eu vou descobrir todos, todos os seus segredos. Não se atreveria. Tem certeza? Experimenta. Você vai descobrir. Olha só. Tá super feliz desde que se juntou com esses lusos. Até parece, Emília. O que você acha? Não percebe que está bancando uma personagem só pra manipular? Antes vai usar. E depois vai se desfazer deles como um brinquedo quebrado. Duvido, Benício. Não, a Âmbar não é a mesma de antes. Mudou de verdade. Olha, garotas. Mas quer saber, eu acho que você está muito preocupado com ela. Acho que devia canalizar essa energia em outra coisa e esquecer dela de uma vez. Ah, se toca, Emília. Tá achando que eu não esqueci? Emília, a Âmbar é passado. Além do mais, eu garanto que essa nova versão é insuportável. Bom, então para de olhar pra ela. Tá. Eu só tô olhando porque eu não acredito no que ela tá fazendo. Ai, Benício, você não percebe. A gente tem que se concentrar na gente. Se você e eu trabalharmos juntos, vamos chegar muito longe. Quer saber? Tem razão. Não podemos deixar a Âmbar rir da nossa cara sem que sofra as consequências. Ela vai se arrepender.